olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em relevo esse ponto ele é múltiplo de três então aqui eu vou fazer três mais três mais três e assim eu vou ok então aqui para começar a primeira carreira vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou contar um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto alto duas correntes tinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto então é assim que vou seguir fazendo até o final segunda carreira uma correntinha por virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas agora eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui então aqui nesse espaço tá um ponto alto dois três três quatro pontos altos tá então aqui nesse ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou trabalhar nesse ponto alto atravessado um ponto alto dois três e quatro aqui no ponto alto alto um ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto baixo aqui no ponto alto alto um ponto alto atravessado um 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 dois dois três quatro pontos altos aqui no ponto alto um ponto baixo ok então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui para terminar eu vou contar a correntinha daqui pra cá tá 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha termino com um ponto baixo ok então agora vou fazer a terceira carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar o dar uma lançada ouvir aqui nesse ponto baixo fazer um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto ok é apenas assim então aqui é só puxar aqui você vê o ponto baixo aqui aqui você faz um ponto alto ok então aqui para terminar duas correntinhas e um ponto alto nesse ponto baixo ok agora eu vou repetir novamente a segunda carreira tá eu faço uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto alto atravessado um ponto alto dois aqui três quatro quatro pontos altos aqui no ponto alto um ponto baixo e assim eu vou ok vou repetir mais uma vez essa carreira ok então aqui para terminar eu vou contar daqui de baixo para cima tá então aqui ó uma duas aqui na terceira correntinha um ponto baixo agora vou repetir novamente o ponto rede tá um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto baixo baixo um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo ok vocês podem repetir essas carreiras aqui o tanto que você quiser ok se vocês quiserem por exemplo fazer duas carreiras com o pontinho em relevo aqui para fazer a separação tá vou fazer três correntinhas vou virar em cada espaço no espaço dois pontos altos um ponto alto um ponto alto um ponto alto então aqui ó novamente no espaço dois pontos altos e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto então aqui eu posso estar fazendo uma carreira de ponto alto ok eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então é só seguir fazendo assim então aqui se vocês quiserem voltar a fazer esse ponto novamente é só fazer o ponto rede uma duas três quatro cinco correntinhas viro por 12 aqui no terceiro um ponto alto tá então é só repetir a primeira carreira ok duas correntes tinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto alto e assim eu vou aí vocês podem estar fazendo tapetes manta de bebê enfim dá pra fazer bastante coisa tá bom se vocês quiserem usar sobras de linha pra fazer ele fica bem bonito e esse ponto é usado assim de ponta cabeça ok é pra fazer sainhas né para as meninas dá pra fazer bastante coisa mesmo tá então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau